Então, o que a gente precisa aqui, né? Ó, folha, a gente precisa de duas capas, uma capa e uma contra capa, e a gente precisa de um wire-o, nesse caso, de cinco oitavos, tá? Eu trouxe também um espiral de dois por um, para mostrar para vocês. A gente tem esse espiral aqui de dois por um, que cabe no furo da DCI. E aí, o que nós vamos fazer? Cadê aquele papelãozinho que está aqui? Já pode ser esse aqui. A gente vai fazer dois gabaritos manual, tá? Para a gente poder furar a nossa capa perfeitamente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, o elástico é a última, é depois que eu fechar o projeto, tá? Eu gosto de botar o elástico por último. A altura que eu tenho aqui, ó, tá vendo que aqui é a DCI que tem uma régua? E essa altura aqui é de 5.2. 5.2. Então, eu venho aqui e marco 5.2. Esse é um tipo de produto, um tipo de ferramenta, né? Um gabarito que vocês vão fazer, que vocês têm que fazer com muita paciência, porque o tamanho dele é muito milimétrico, tá? Muito mesmo. Então, a gente precisa fazer com bastante calma. Ó, cortei um quadradinho de 5.2. Ué, não é 5.2, não, é 6. Fui tão criteriosa. É 5.9. Ah, mas eu gosto de... É, não vai influenciar, não. Faz 5.2 mesmo. Fui tão criteriosa com 5.2, mas é 5.9. Aqui, pra fazer o miolo, eu preciso de 0.9. Então, venho aqui. Tem que prender a respiração pra poder marcar 0.9, né? Vem com a régua bem certinho. Lídia, eu fiz com 0.9 e não deu certo. Tenho certeza que foi 0.9? Porque a hora de posicionar a régua conta tudo, tudo. Ó, depois eu venho aqui e ainda meço. 0.9. Então, aqui eu escrevo. 0.9 miolo. É, não vou falar nada de hoje mais não, chega. Miolo A5. Ó. 0.9 miolo A5. Pra capa, a gente vai fazer um gabarito de 1 ponto lá. Lidiane, mas como é que você chegou nessas medidas? Fazendo um monte de teste. A gente pula esse monte de teste e traz só a medida pra vocês. Fica mais fácil. Mas foi dobrando muito papel e furando muito papel pra poder chegar, pra passar essa medida pra vocês. Esse espiral veio da Scrap Brasil, gente. Tá? Vocês estão perguntando aí, veio da Scrap Brasil. Ó. Então, aqui eu tenho 1.4. 1.4. Capa de 22 centímetros. Por isso que a gente precisava do tamanho. Porque vai influenciar agora, ó. 0.9 pra furar o miolo e 1.4 pra fazer a capa. Tá? No clube da encadernação, a gente tem aula ensinando a fazer inúmeros gabaritos assim, tá? Mas aqui eu queria trazer... Porque vocês estão começando, né? O básico do básico é pra quem tá começando. E a The Sync hoje é uma encadernadora que dá pra vocês poderem fazer um investimento. Então, é bacana a gente ter esse gabaritozinho. Claro que tem no mercado pra você comprar ele lindo, de acrílico. Mas você pode também fazer e começar a trabalhar. Tá? Então, ó. 1.4 e 0.9 pra fazer esse bonitinho aqui. Alguém perguntou dos passantes de borboleta. Já estão no site. Tá? A gente já repôs. Passantes de borboleta, miolo, tudo a gente repôs tudo. Tudo que a gente lançou na semana do dia 14 já está no site com reposição. Eu gosto de começar furando a capa. Então, vem aqui, ó. Coloco a minha reguinha. Fecho. Ela bem fechada. Tá? E eu vou pegar aqui... A The Sync, ela tem vários pinos que você aperta e você puxa. Então, a gente vai trabalhar com sete furos. Então, eu vou fechar a minha régua com o meu gabarito de 1.4. E vou furar de um lado, vou virar e vou furar do outro. Como assim, Lidiane? Desse jeito, ó. Essa é a minha capa. Eu vou encaixar ela aqui. Vou empurrar ela até ela encostar aqui, ó. E vou fechar aqui. Venho e levanto e faço de novo. Viro a minha capa e furo novamente. Venho aqui e... Furo de novo. E eu tenho a minha furação de 14 furos. Ó. Tá? Mesma coisa, eu vou fazer aqui. Furo aqui. Viro e furo aqui. Assim. E tenho a capa furadinha. Agora, eu vou furar um miolo. Miolo é o encaixo. O airou aqui do lado. Troco o gabarito por 0.9. Tá? Venho aqui e vou furar de um lado. Ó. E vou furar do outro lado. E vou encaixar aqui no meu... Guarda, eu só tô com 15. Tô com 14. Tira um pra mim, por favor. Venho aqui. Furo aqui. Encaixo. E... Venho aqui. Tá? Ó. Tá vendo?